Evangelho no Lar é uma luz que se acende em nosso meio, uma luz que se acende em nossa casa, no meio de nossa família, com todos nós, independente de religião, sejamos católicos, espíritas, evangélicos. O Evangelho no Lar é a necessidade de todos nós, por quê? O Evangelho nos traz a paz, nos traz a harmonia, para que possamos refletir as reflexões da vida. Eu disse aqui, a prática do Evangelho no Lar, de preferência, uma vez por semana, sempre no mesmo horário. Por que sempre no mesmo horário? Porque a espiritualidade, quando nós começamos a fazer o Evangelho no Lar, a espiritualidade também está conosco.